Esses dias fiz um vídeo aqui no canal e mostrei que o Serasa teve uma queda na pontuação de vários clientes aí, né, que tem sua conta atualizada no Serasa. E muitos tiveram queda na pontuação de mais de 100 pontos. Tem gente que chegou aí a perder 400 pontos no Serasa Score. Mas no final do dia o Serasa informou que era um problema de instabilidade no sistema e tudo já havia sido normalizado. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card e também na tela final. E hoje galera, novamente iremos falar sobre o Serasa, né, mais um problema que está acontecendo e dessa vez a questão é o login no Serasa. Então se você tem interesse nesse vídeo, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Lembrando que aqui nós falamos sobre contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais. Então se você tem interesse, não deixe de ativar as notificações para conferir as novidades que está por vir aqui em nosso canal. Bom galera, e hoje sexta-feira 13, né? Hoje ocorreu mais um problema aqui com o Serasa. Muita gente está tentando fazer login no Serasa e não estão conseguindo entrar na página inicial do site. Após inserir o CPF e a senha, o sistema pede para tentar novamente mais tarde. Vou te mostrar aqui na prática, galera, todo o passo a passo, tá bom? E não deixe de comentar aqui abaixo se isso também ocorreu com a sua conta, né? Se você também não está conseguindo entrar. Aqui nessa primeira tela você vai estar informando o seu CPF. Em seguida você vai informar a sua senha cadastrada aí no Serasa, ok? Em seguida você vê na opção continuar, né, normalmente como você faz. E aí, pessoal, vai aparecer a seguinte mensagem. Algo deu errado por aqui. Seu acesso não foi liberado. Recomendamos que tente mais tarde ou acesse de outro dispositivo. Tentar novamente. E aí você pode vir aqui, ó. Daí você vai inserir novamente o seu CPF. Novamente você vai informar a sua senha. E aí você vai continuar. E aqui, pessoal, novamente vocês percebem, né? Algo deu errado por aqui. Infelizmente, muita gente está tentando entrar, né, no site do Serasa para ver a pontuação. Para saber se tem algum cartão de crédito disponível. E realmente está aparecendo essa mensagem aí, né? Tente novamente mais tarde ou acesse de outro dispositivo. Lembrando, galera, que eu estou aqui no meu computador, tá? E não estou conseguindo acesso. Já tentei por três smartphones, né, que eu tenho aqui também. No entanto, não estou conseguindo lugar em nenhum, tá bom? Comentem aqui abaixo se isso também está ocorrendo com sua conta. Creio que seja algum problema aí no Serasa e logo, logo estará resolvido. E assim que tiver tudo certo, irei trazer para vocês aqui, de fato, o que ocorreu, né? Talvez possa ser que eu entre até em contato com o representante aí do Serasa, ok? E venho trazer para vocês mais novidades. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de hoje, né? Mas para informar e compartilhar com vocês, esse problema que está ocorrendo no Serasa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Can't move on till I let go 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 Can't move on till I let go